Oi gente, muito bem, para você que chegou agora aqui no canal Agromais, eu sou Daniela Ramalho, seja muito bem-vindo ao Tech Startups, nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Bom, se a gente falar aqui sobre estiagem histórica, sobre as geadas que destruíram lavouras pelo Brasil, certamente muitos produtores teriam aí muitas histórias para contar, não é mesmo? E o que a gente percebe pelo mundo são as mudanças climáticas cada vez mais intensas, o frio cada vez mais castigando, o calor que dá até para fritar ovo no asfalto. No programa de hoje, vamos falar sobre soluções para que as empresas possam diminuir os impactos das mudanças climáticas sobre o agronegócio. A minha convidada de hoje é Paula Valério, ela é Head de Marketing da Agrotools. Oi Paula, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada pela sua presença. Oi Daniela, muito obrigada pelo convite. Eu falei assim, porque eu sou virginiana, né gente? Eu falei assim, Paula, se você conseguir colocar um cenário legal atrás, sem ser uma parede branca, vai ficar ótimo. Gente, eu amei o seu cenário, todo de flores, quadro, ficou ótimo, adorei. Bom, Paula, ninguém do meu trabalho costuma ver esse cenário, viu? Mudei aqui a mesa de lugar. Não, ficou lindo, adorei. Ô Paula, então vamos lá. A gente sabe que o agronegócio é um dos setores mais vulneráveis, as alterações do clima, tem um papel essencial também no abastecimento alimentar mundial, a gente sabe disso, e também no crescimento econômico do Brasil. Aí a gente entra com a pergunta e com a questão importante. É muito importante olhar para essa situação climática, essas questões climáticas que cabe uma responsabilização geral, né Paula? Não, com certeza. E é importante a gente falar aqui, desde já, né, que esse é um desafio que precisa de esforços em muitas frentes, né? No agro especificamente, a gente tem esforços que combatem a crise climática tanto antes, dentro da porteira e fora da porteira. A Agrotools está ajudando e está contribuindo a impedir a crise climática fora da porteira, né? Então existem vários espaços de atuação aí possíveis. E a gente faz isso através de dados, né, e tecnologia. Como costuma dizer o meu CEO, o Sérgio Rocha, a sustentabilidade em larga escala só é possível com tecnologia e data-driven. Com certeza, Paula. E a gente adora tecnologias voltadas aí para a sustentabilidade, porque é o momento do planeta respirar. O protagonista do momento é o nosso meio ambiente, porque sem ele ninguém vai sobreviver. Então esse cuidado que a Agrotools, ela tem com relação a isso, é muito importante. São várias soluções. A gente vai conversar sobre algumas soluções aqui, né, Paula? O que a Agrotools, ela tem pensado, então, com relação a esse impacto climático? Olha, eu acho que até antes de chegar nesse impacto climático, né, o que a Agrotools faz? A Agrotools é uma agtech que conecta negócios a territórios através de dados. Então qualquer negócio que se relaciona com o agro pode e deve ter acesso a esses dados. Então se você compra do agronegócio, você pode saber se a origem dessa matéria-prima está livre de riscos. Então a gente pode entregar análise socioambiental, consulta de terra indígena, embargos ambientais. Então você tem acesso aos territórios e você entende se aquele território está cumprindo com as normas que você respeita, as regulamentações brasileiras. Se você financia o seguro agro, a gente entrega uma análise de riscos de cada território, né? Além disso, se você está segurando ou financiando o agro, a gente consegue também monitorar essa carteira com outras análises, né, para ver se essa carteira está... Como é que essa carteira está evoluindo? Então você tem uma gestão de riscos muito melhor, né? E por último, se você vende para o agro, você também tem acesso aí para saber onde, quando e para quem vender melhor. Então a gente tem uma gama de análises para ofertar para todas as empresas que se relacionam com o agro, tá? E aí a gente acredita que a inteligência de dados para a tomada de decisão no agro, né? Os dados que você precisa da forma que você precisa e na hora que você quiser. E o mais legal, Dani, é que até 2020 a gente tinha prioritariamente projetos e clientes bem grandes, né? Então McDonald's, Nestlé, Caramuru, Itaú, Rabobank, né? E hoje a gente tem uma plataforma que está democratizando esse acesso a análises e dados, né? Então hoje, se você quer acesso a dados, você tem. E dados confiáveis, né? Como diz um diretor nosso aqui, pior do que não ter um mapa é ter um mapa errado, né? Vai para o lado oposto do seu objetivo, né, Paula? Não tem como, né? Tem que saber o caminho certinho para aquilo que você quer chegar, para saber exatamente o mapa de chegada, né? Não adianta andar vários quilômetros e não chegar onde você quer. A verdade é essa. Agora, como é que funciona, então, Paula? Você está falando, então, do marketplace, né? São várias soluções que você pode encontrar aí nessa plataforma que vocês estão disponibilizando, democratizando, como você falou, né? Exatamente. Então, a AgroTools, ela tem uma história muito interessante que começa há 15 anos, né? É uma... Agtech, antes de existir o nome Agtech, era SG, antes de existir o conceito SG. E é uma história muito legal que começa olhando mesmo para o território. Então, a gente para de olhar para o produto em si e tentar monitorar o produto e começa a olhar para o território e entender as análises que podem ser feitas ali. Então, são 15 anos, Daniela, construindo a maior base de dados do agro que a gente tem no mundo. São mais de 1.300 camadas de informações coletadas e aí a gente tem desde IoT, a privada, a satélite, pública, e que são tratados constantemente e alimentando um algoritmo, tá? Esse algoritmo, as pessoas, os nossos clientes têm acesso a uma plataforma completa, intuitiva e proprietária, com inteligência artificial, machine learning. E o algoritmo é construído para avaliar criticamente os dados mais relevantes. Então, fornecendo o que você precisa saber no momento e do jeito que você precisa saber. E aí pode ser análise socioambiental, análise produtiva, análise territorial, análises climáticas, análise de regulamentações ilegais, né? Que podem ser entregues no formato de reporte, API, conectada diretamente ao sistema do cliente ou direto na plataforma mesmo. Muito bem, Paula. Bom, a gente começou falando da situação climática, né? Falando de geada, falando de queimadas, da situação cada vez mais enorme que a gente vive, né? Dessa situação cada vez... O frio cada vez mais frio, o quente cada vez mais quente, o furacão cada vez maior, o tsunami vindo aí, enfim. Essas questões que não tem como a gente, no momento, agora, nesse momento, eu frear essas questões, né? Vem de longo tempo e a gente precisa agir para que o futuro não seja como a gente está vendo nesse momento. A gente tem umas imagens aí que eu até vou pedir para o Marcão lá de São Paulo rodar para a gente, das situações climáticas do planeta, como a gente está nesse tema, né, Paula? Eu vou pedir para você falar exatamente dos dados na prática que o produtor rural pode ter e pode ser beneficiado também com relação ao clima. Olha, então, Dani, com relação a isso, né? Como eu tinha até comentado anteriormente, a gente sabe que existem muitas frentes para serem atacadas com relação a esses problemas, né? Quando a gente olha para antes da porteira, existe uma série de tecnologias, dentro da porteira são as pessoas, as agtechs, que se relacionam e falam com o produtor e a gente fala para fora da porteira, então, com a indústria, né? Quando a gente olha para isso, o maior medo é a segurança do produtor, né? De mãos dadas com a crise climática, a gente tem aí a segurança alimentar, né? Então, a gente, vendo isso para o agro, uma das coisas que a gente pensa é como que a gente garante a segurança do produtor para que o produtor continue produzindo, né? Por décadas a fio e não abandone o seu território ou deixe de produzir por questões de uma quebra de safra, por exemplo, e uma das coisas que a gente faz é exatamente nutrir as financiadoras, os bancos, as fintechs e as seguradoras com dados para que eles possam financiar, né? Ofertar crédito em abundância e também ampliar o seguro do produtor, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, é 85%, se eu não me engano, de produtores segurados. No Brasil, esse número está entre 20%. Quando a gente olha para o que eles estão enfrentando, né? As estiagens e a crise climática, a gente entende que uma das grandes urgências com relação a isso é garantir que o produtor tenha tanto acesso a crédito quanto acesso a seguro, né? Muito bem, Paula. E a gente sabe que nessa vibe ainda do clima, né? As maneiras de se combater, né? A mudança climática passa não apenas pela conscientização social e a criação de políticas públicas, né? Mas também estão ligadas à tecnologia e uma palavrinha que a gente adora citar aqui no Tech Startups é sustentabilidade, né? Como é que a Agrotus entra nessa questão? Ah, excelente pergunta, Daniela. Então, com relação à sustentabilidade, a gente olha hoje bastante para a sustentabilidade dentro da sigla do ESG, né? Que é Environment, Social and Governance. Em português é o meio ambiente, o social e governança. Então, o jeito mais óbvio, né? Da gente olhar para a sustentabilidade dentro da Agrotus é fazendo o monitoramento da cadeia direta e indireta, né? Então, a análise socioambiental ou que podem estar nos produtos do Safe ou do Brand quando a gente fala de produtos Enterprise, né? Ou seja, o que é isso? Eu monitoro a minha cadeia para saber se os meus fornecedores estão em compliance com as regulamentações e se eles estão dentro ou sem riscos socioambientais, né? Então, a gente faz uma série de análises, uma análise territorial super específica e a partir dali a gente fala você pode, indústria, comprar desse produtor ou você não pode. Aqui existem riscos. E aí, cada empresa vai fazer a sua política e aí tem empresas que têm políticas de tolerância zero, então, se faz alguma coisa errada ou se tem algum risco eu não compro desse produtor. Outras empresas têm a política de passar a educar e construir metas junto com esses fornecedores, o que também é muito interessante para que essas pessoas que não estão ainda em compliance e estão com alguma questão fora da legalidade, elas não sejam apenas excluídas, mas que elas sejam acolhidas dentro de um sistema melhor gerando, assim, um ciclo virtuoso. Então, a gente acredita que a inteligência da Grotul de dados e como a gente empodera as empresas a tomar decisões melhores e mais ágeis acaba gerando um círculo virtuoso em toda a indústria, ou seja, o produtor que não estava fazendo alguma coisa legal passa a entender que ele precisa repensar o jeito que ele estava produzindo para poder voltar a vender para os grandes clientes. Paulo, na prática, o que significa, por exemplo, o produtor rural não está fazendo algo de acordo com o que deveria? Dá um exemplo na prática para a gente entender melhor. Tem várias análises, viu? Então, assim, por exemplo, na legislação brasileira, o produtor, o proprietário da propriedade rural, ele precisa garantir 20% de área de preservação, no mínimo. Então, a gente entende aquela área construída, a área plantada, a área que está preservada. Aquilo está dentro da regulamentação, por exemplo? Ou tem algum embargo do Ibama que está dentro daquele território? Ou ainda tem terra indígena, uma sobreposição com terra indígena ou quilombola? Todos esses aspectos são ligados ao meio ambiente e também estão dentro das nossas análises. Ou seja, inclusive, trabalho escravo e várias outras análises dentro do ESG são feitas para a gente garantir que aquele território está livre de riscos socioambientais. Inclusive, tem uma central de alertas de queimado. Então, tem um desmatamento acontecendo ou até territórios que a gente sabe que estão mais em riscos, alguns territórios perto do Xingu, na Amazônia, por exemplo, e outros territórios que a gente sabe que tem menos questões de preservação. E aí, diante desses dados, por exemplo, vocês têm essa informação de que em determinada localidade está acontecendo aí um exemplo, um trabalho escravo. Qual que é a ação diante dessa informação, diante desse dado coletado? Aí, a ação não é nossa. A gente passa a informação e a gente empodera as empresas para que elas possam tomar as melhores decisões. Mas a gente não tem esse controle dentro da empresa de se elas vão assumir aquele risco de fato ou se não. Mas os clientes, em geral, quando chegam nos procurando e querem esse tipo de acesso a dados, eles, em geral, já estão buscando políticas para melhorar ou já têm metas socioambientais, metas climáticas para conter isso ou para realmente tomar melhores decisões. A indústria, ela não é ruim, né? A indústria nunca quis, não é uma vontade da indústria fazer parte de um sistema que tem risco socioambiental. O que acontecia antes é que essa análise e esse acesso a dados ele era muito caro, né? Muitas vezes era uma pessoa que tinha que visitar um território, uma localidade, às vezes longe, às vezes gigantesco para fazer esse acesso ou esses contratos eram feitos com relação ao produtor assinava um contrato dizendo, olha, eu vou respeitar todas as leis. A gente sabe que nem sempre isso acontecia e quem acaba ficando no risco, né? Ou numa situação bastante vulnerável são, de fato, as grandes empresas, né? Que é onde isso é mais cobrado. E hoje a gente consegue fazer de uma forma acessível, rápida, ágil, totalmente digital, essas análises e, portanto, a gente empodera as empresas para que elas, de fato, possam executar os seus valores, né? Sim, com certeza. Se tem algum problema nessa empresa, ela vai querer solucionar até para abrir o leque de mercado, né? Ninguém vai querer ficar para trás, né? Bom, a Agrotools, né? A gente está conversando aqui com a Paula Valério, ela tem seis soluções importantes. Vou falar todos os nomes aqui. Em inglês, você me corrija se eu tiver falado numa pronúncia errada, que é o brand. A gente vai explicar a elas ali, quais são as principais justamente para essa questão climática, né, gente? Porque a Agrotools tem soluções para várias questões, como a Paula está falando para a gente. Se a gente não focar, a gente perde aqui a conversa, fala sobre muita coisa e não fala sobre nada. Tem a Brand Credit, que é crédito insurance, safe sale e supply. Dessas seis soluções, né? Você acabou de falar agora do marketplace, né? Que vocês lançaram. Qual dessas soluções aqui você gostaria de explicar para a gente com relação a essa nossa temática, dessa pegada do meio ambiente, da Agrotools focada nessa sustentabilidade? Eu acredito que as mais próximas sejam a safe e a brand, né? Que é o monitoramento da cadeia direta e o monitoramento da cadeia indireta, né? Para o safe, seria o monitoramento da cadeia direta, né? Então, quem compra direto de algum território faz um monitoramento através dessa análise socioambiental, que é uma análise muito mais direta, né? Mais rápida. Eu cadastro meu território em três cliques, eu sei se eu posso comprar dessa pessoa ou não. E o brand é uma análise um pouco mais complexa e um pouco mais consultiva com relação à cadeia tanto direta quanto indireta. Então, alguns clientes, por exemplo, a Nestlé é um cliente que faz análise de fornecedores diretos da cadeia direta e indireta. A Karamuru, por exemplo, é um cliente que faz análise da cadeia direta. no entanto, de todos esses todos esses produtos que a gente tem, o Safe, Sales, Credit, Insurance, Brand e Supply, eles são compostos de uma série de análises. Uma série de análises que a gente tem e que a gente agrupou conforme o que a gente percebe que o setor e a indústria através de outros trabalhos e através da nossa experiência de 15 anos com cada um dos setores eles precisam e que eles deveriam ter em cada etapa da análise que eles precisam cumprir. Mas o que a gente fez com o Marketplace foi que a gente pegou esses grandes produtos e a gente separou as análises que a gente faz ali. Então, a verdade é que hoje qualquer pessoa, qualquer negócio de qualquer tamanho tem acesso a essas análises. Então, é só entrar no nosso Marketplace, no At Market e encontrar aquelas análises que fazem sentido para o seu negócio. A gente tem até alguns filtros ali para facilitar e em dúvida pode falar com os nossos consultores também que estão à disposição. Paula, dá um exemplo de análise que vocês têm lá porque a gente gosta de também falar na prática quais são as informações, qual é essa análise. uma que tem bombado e que todo mundo tem procurado. A análise socioambiental bomba bastante. É uma análise socioambiental, ela é o core do produto do Safe, por exemplo, também está presente no Brand, está presente no Insurance, está presente no Credit. Então, a análise socioambiental hoje, cada vez mais, agora com as novas regulamentações do Bacen, inclusive, ela vai ter que está presente de uma forma MRV. Então, a gente não só faz a análise, mas você pode usar isso para comprovar que você tomou essas decisões e que você está analisando e que você está dentro das regulamentações. Então, a análise socioambiental que analisa o território conforme sobreposição de terra indígena, se esse território está sendo bem utilizado, se não está desmatado, se está dentro das regulamentações, se não tem embargo do IBAMA, é uma dos nossos carro-chefes aqui. Qual que é a área que já está? Até porque ele pode estar e deveria estar em todos os setores, isso é importante para todo mundo. É, saber literalmente onde está pisando, né, Paula? Qual que é a área que vocês já têm aí de cobertura de análise aqui no Brasil? Nossa, a gente cobre todo o território brasileiro, a gente tem hoje, faz uma média de 200 mil análises por dia, diárias, então, assim, na verdade, o território não é limitante e, na verdade, para o McDonald's especificamente, a gente já atua em outros países, inclusive. Então, a gente não só está aí despontando como Magtech brasileira, como a gente tem essa ambição de exportar a nossa tecnologia. Do Brasil para o mundo, é isso aí. Adoro. Ô, Paula, vocês estão muito chiques. Paula, e qual que é a área brasileira que vocês encontram ou já encontraram grandes desafios aí? Olha, os desafios, existem algumas áreas mais críticas, né, Dani? mas... acho que talvez alguns pontos, são alguns pontos mais específicos e mais sensíveis, isso muda um pouco conforme a necessidade do cliente, viu? eu não sei se eu consigo eu não sei se eu consigo te falar alguma região muito específica. Tem algumas regiões aqui que a gente até sabe que chegou perto é sempre uma análise mais crítica, né? Mas acho que fora essas regiões não tem muito, porque a análise ela é feita da mesma forma, sabe? você cadastra o seu território lá com três cliques nosso algoritmo já faz essa leitura e eu já te consigo dar um sinal verde ou um sinal amarelo. E você sabe que até nesse ponto é muito interessante a gente falar como isso pode impactar o negócio dos nossos clientes, sabe, Dani? Porque quando a gente fala de meio ambiente, crise climática, sustentabilidade, muita gente vai para um lugar que parece que isso não é, não faz parte do negócio, né? Mas a gente tem exemplos de clientes nossos que conseguiram através dessas análises de sustentabilidade, da análise socioambiental e de conseguir comprovar que eles estão tomando as decisões corretas, eles aumentaram o mercado para quatro, abriram quatro novos mercados fora do Brasil e eles conseguiram aumentar em 39% as vendas em um ano. Então, assim, a gente não está só falando de ser legal, a gente está falando de bom negócio também. Com certeza, né? Ser legal nas duas maneiras, né? De legalidade e ser legal, de bacana também, né? Por essa você não esperava, né, Paula? Me conta como é que foi o trabalho, como é que tem sido esse desafio trabalhar na pandemia? Olha, para mim é super tranquilo, viu, Dani? Eu gosto de trabalhar remoto, eu acho que a pandemia só acabou impedindo, de repente, que eu fosse explorar muitos outros lugares, sabe? Mas é uma perspectiva, a Agrotools não pretende voltar esse ano, a gente está levando super a sério, né, a pandemia e, olha, está tranquilo, as pessoas se gostam muito, a gente continua fazendo happy hour, mesmo que remotamente e a gente tem muita gente entrando na Agrotools e mesmo essas pessoas que entraram, eu entrei durante a pandemia, meu time inteiro entrou durante a pandemia e mesmo essas pessoas que entraram durante a pandemia se sentem meio família, assim, a gente está todo mundo construindo uma empresa com muito propósito, isso é muito encantador, então eu sinto que tem um gás muito grande ali para fazer acontecer. É um momento de unidade, eu não falo nem de união, unidade, um ajuda o outro, por exemplo, se eu vacino, eu estou me protegendo, estou te protegendo, então essa questão da irmandade, da família que a Paula falou, vale também para a pandemia, todo mundo se cuida. Paula Valério, Head de Marketing da Agrotools, Paula, passou tão rápido, já terminamos aqui nossa entrevista, eu costumo dizer que quando a conversa é boa a gente não vê o tempo passar e quero agradecer, viu Paula, a sua presença aqui com a gente, foi ótima entrevista, ótima conversa e sucesso para vocês aí. Eu que te agradeço, Dani, muito obrigada pelo convite, ficamos aí à disposição e sucesso para vocês também. Legal, né? O nosso programa fica por aqui para você que está aí assistindo, obrigada pela companhia e audiência aqui no nosso canal Agromais. Você tem uma tecnologia bacana, quer mostrar para a gente? Então, me manda uma mensagem, o telefone é 1193-700-7883, pode falar também com a minha equipe maravilhosa, viu? E eu fui! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri